A CIDADE NO BRASIL Ali era lugar de sofrimento, de gente morrendo e tal. Esses pátios aqui eram tudo sangue. Eu aprendi a ter compaixão pelos outros sofrendo. Eu podia passar aqui e falar que lugar fila da puta, que lugar desgraçado, né meu? Que eu vim aqui sofrer e sofri pra caramba. Mas foi aqui que eu aprendi também. Foi aqui que eu aprendi a ler, foi aqui que eu aprendi a estudar, foi aqui que eu aprendi os valores que eu tenho. Incrível! O que eu aprendi de bom, eu aprendi aqui dentro. Cultura é uma coisa que não morre. Tudo que existe no nosso mundo é cultural. Eles pegam um moleque que roubou um shampoo lá no supermercado e põe aqui. Pega um cara que assaltou um banco e põe aqui. Pega um cara que tentou passar no aeroporto com 50 gramas de cocaína e põe aqui. Pega um cara que fez um sequestro e põe aqui e enterra em pé dentro de uma prisão. Então, que cultura vão produzir esses caras dentro da cadeia? Vindo cada um de sua origem criminosa, de seu núcleo criminoso. As pessoas que tomam conta da cadeia não estão nem aí com o preso. Com a cultura do preso. Quando eu fui preso, eu tinha 19 anos. Eu conheci o meu bairro e o centro da cidade e mais nada. E tava preso pro resto da vida. Minha pena ultrapassava 100 anos. Chegou a 132 anos. Eu cheguei a ser professor dentro da cadeia durante 10 anos. Alfabetizei trocentos caras dentro da cadeia. Um monte, um monte de pessoas. Acabei na casa de detenção sendo responsável pela escola. Uma escola com 900 alunos e 25 professores, todos presos. Eu percebi que lá dentro não existe cavalo, camelo, cachorro. Lá existem seres humanos. E que a maldade e a perversidade com que se fala que existe lá dentro não existe. São seres humanos iguais aos outros. Comecei a estudar a respeito de criminologia e tal. E me desenvolver nessa ponta. E quando saí, saí com essas ideias. De que o que realmente o preso necessitava. Que a sociedade entrasse dentro da prisão e oferecesse a cultura da sociedade. Porque eles não tinham alternativa. Eles eram submetidos e vítimas de uma cultura criminal. Porque não havia nenhuma outra que se estabelecesse ali dentro. Quando eu entro dentro da cadeia, eu entro na marra. Porque eu já sou hostilizado da portaria pra dentro. Os guardas não gostam de mim. Na última que eu fui aí, eu vou fazer uma palestra. O diretor veio me perguntar a minha matrícula. Ele falou assim, eu não tenho matrícula, eu tenho RG, certo? Então, que a matrícula é porque quem tem é preso. Eu não sou preso. Aí com os presos já é diferente. Se sentir que o cara necessita de você e tal. E que você pode oferecer. Você sabe que ele necessita de você. Eu sou uma pessoa comum. Como qualquer um. Até os caras tem eu como menos, né? Porque eu sou ex-presidiário até hoje. Doze anos se passaram e ainda sou tratado como ex-presidiário. Né? Eles não falam o escritor Luiz Alberto Mendes Júnior. Eles falam o ex-presidiário escritor Luiz Alberto Mendes Júnior. Ele transformou, não só minha, mas acho que de muitos. Inclusive, eu conheci pessoas que olhavam pra ele e falavam, poxa vida, né? 31 anos é uma vida. Ele passou lá e tá aí. Hoje é um escritor. É querido, então transforma assim. A forma, a forma de trabalhar, a coragem que tem pra entrar, transforma mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de gente. Acho que é o que me define. Que me apaixonei por gente. Assim, não consigo mais viver sozinho. Eu aprendi que não havia nada no mundo mais satisfatório do que dar às pessoas aquilo que elas necessitavam. Era uma coisa muito satisfatória e que preenchia a alma. Eu não fui me transformando, eu fui me ultrapassando. Porque, como é que eu ia transformar uma coisa numa outra coisa se eu nem sabia que outra coisa era essa que eu ia me transformar? Então, eu fiz um feito de comparison para a qual uma studyética algo que lhe achou depois que dóiemos no corpo . Frente a essa pesquisa que fala sobre quem não é, a doença.